Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Genial Investimento na cobertura das eleições 2018. Eu estou aqui com o Ribamar Hamburg, que é coordenador de análise política daqui da Genial. Ele traz os números da primeira pesquisa que nós aqui fizemos em parceria com o Instituto Brasilis, sendo divulgado hoje, sexta-feira, dia 21 de setembro. Então vamos aos números do cenário estimulado, que é aquele no qual os entrevistadores apresentam aos entrevistados a lista de candidatos. Jair Bolsonaro, candidato do PSL, tem 30%. Fernando Haddad, do PT, tem 17%. Ciro Gomes, do PDT e Geraldo Alckmin, do PSDB, tem 7%. Marina Silva, da Rede, tem 6%. João Amoedo, do Novo, 5%. Álvaro Dias, do Podemos, 4%. Henrique Meirelles, do PMDB, 3%. Cabo Daciolo, do Patriota. Guilherme Boulos, do PSOL. João Goulart Filho, do PPL. Vera Lúcia, do PSTU, tem 1% cada um. Emael, da Democracia Cristã, não pontuou. Brancos e Nulos somam 11%. Não souberam ou não opinaram, 7%. Ribamar, o que me chamou muita atenção foi que na última pesquisa que a gente viu do Datafolha, o Ciro estava bem perto do Haddad e aí eles estão bem distantes, né? Exatamente. Me parece que esse é o dado mais relevante dessa pesquisa que a gente está divulgando, que é uma pesquisa telefônica, importante ressaltar. Mas o Datafolha mostrou um empate técnico entre Fernando Haddad e Ciro Gomes. A nossa pesquisa mostra que a Fernando Haddad, candidato do PT, abriu 10 pontos de vantagem sobre Ciro Gomes, que nessa pesquisa está empatado com o Geraldo Alckmin. E então vamos aos números do segundo turno? Mostra pra gente como é que está. Vamos então aos números do segundo turno, do cenário mais provável, que é aquele no qual Jair Bolsonaro, candidato do PSL, enfrenta Fernando Haddad, candidato do PT. A nossa pesquisa mostra um empate técnico entre os candidatos. Jair Bolsonaro, do PSL, tem 42% e Haddad, do PT, 40%. E o que a gente pode comentar, então, desse cenário no segundo turno? Bom, esse cenário do segundo turno confirma um cenário de polarização entre o candidato Bolsonaro e o candidato Haddad. Isso a gente já percebeu na simulação de primeiro turno, não é? São dois candidatos que mais pontuam, bastante à frente dos outros concorrentes. E isso se confirma na simulação de segundo turno, uma disputa bastante acirrada entre os concorrentes. Ok. E o levantamento também mostrou alguns recortes interessantes pra gente comentar aqui. Questão de gênero, votos de homens e mulheres, como é que ficou na pesquisa? A nossa pesquisa confirma o que as outras pesquisas de outros institutos têm afirmado, né, que é que Jair Bolsonaro tem uma dificuldade maior que o eleitorado feminino, né? Então, citando números do primeiro turno, Jair Bolsonaro tem 40% entre os homens, o que permitiu a ele pensar, sim, numa vitória em primeiro turno, mas chega a somar entre 21% entre as mulheres. Então, ele tem o dobro das intenções de volta entre os homens. E o candidato do PT tem, nesse cenário, um equilíbrio muito grande entre os homens e mulheres, mas no segundo turno, a gente vê que o Haddad consegue abrir uma vantagem grande entre as mulheres, aí, de 15 pontos, talvez mais pela própria rejeição do eleitorado feminino a Bolsonaro do que uma simpatia pelo Haddad. Ok. Outro recorte, religião. O que você observou? A nossa pesquisa trouxe um recorte de religião que me parece importante, não é? Que ela mostra a força que o Jair Bolsonaro tem entre o eleitorado e o evangelho. E tem uma, no segundo turno, principalmente, onde esse cenário fica um pouco mais claro, o Bolsonaro consegue abrir uma vantagem bastante significativa sobre os demais concorrentes entre esse público. Então, a gente sabe que a participação dos evangélicos na população é crescente, certamente isso impulsiona o desempenho dele no quadro geral. E, com relação às famílias que recebem o Bolsa Família, imagino que elas votem mais no Partido dos Trabalhadores. Pois é. Então, aí, eu acho que até vou tomar a liberdade de a gente documentar a Bolsa Família junto com a escolaridade, que eu acho que isso mostra um cenário de uma clivagem social até maior do que uma clivagem regional. O eleitorado com uma renda mais baixa, isso a gente pode ver, trazendo como uma aproximação à escolaridade, vota no candidato do PT. Então, Fernando Haddad, já no primeiro turno, supera Bolsonaro entre eleitores que têm só o ensino fundamental, mas perde, com uma vantagem grande, entre eleitores que têm o ensino médio e o ensino superior. Isso se reflete também na pesquisa do segundo turno, com Haddad indo muito melhor entre eleitores, com uma escolaridade mais baixa. E se confirma mais ainda, e isso fica muito mais evidente, essa exibagem social, é quando a gente olha aquelas famílias que recebem o Bolsa Família, que é quase um quarto do eleitorado, é uma parceria importante, e elas preferem o candidato do PT com uma vantagem importante. Haddad já ganha por mais de 10 pontos de vantagem de Bolsonaro no primeiro turno, entre essas famílias, e no segundo turno ele consegue abrir uma vantagem grande. Eu tenho aqui os números, 58% votariam no Haddad e só 28% no Bolsonaro, entre essas famílias. Enquanto no cômputo geral, que exclui as famílias que recebem o Bolsa Família, o Bolsonaro teria 45 a 35% no segundo turno, e conseguiria ter o dobro de votos do PT no primeiro turno. Então, me parece que a nossa pesquisa confirma, aí nos segmentos regionais, nos segmentos, é tanto que o gênero conta, a religião conta, na definição do voto, e mais importante que isso, o que determina mesmo o voto, é de fato a renda, de fato existe uma clivagem social que se expressa no voto dos eleitores entre os candidatos do PT e o candidato Bolsonaro, em linha que a gente viu nas últimas eleições. Ribamar, obrigado. Então, nossa pesquisa vai sair toda semana? Nossa pesquisa vai sair toda semana, sendo que na semana que antecede ao primeiro turno, essa divulgação vai ser praticamente diária, e na semana que vem nós vamos divulgar a pesquisa na quinta-feira. Ok, aí na semana que vem dá para a gente comparar o desempenho, se está subindo, se está caindo, aí a gente vai ver para onde vai o Ciro, se o Haddad continua herdando os votos do Lula ou não, a gente vai ter outro tipo de comparação. Lembrando que isso é o mais importante que uma pesquisa telefônica mostre, que são as tendências, então semana que vem vai ser bastante importante, e acho que todos podem acompanhar. Ok, obrigada a você, muito obrigada. Peço para se inscrever aqui no canal e para acompanhar também nas nossas redes sociais, todo dia tem comentário do Ribamar sobre o desenrolar da campanha de 2018. Obrigada, até a próxima.